Para você que quer ser PMP, mas também quer relaxar agora no mês de julho e quer também aprender enquanto está relaxando e se preparando para o exame, nós temos uma oferta muito especial para você. Por quê? Porque somente agora em julho, além de você ter um desconto especial de 10% de desconto, você também vai ganhar dois livros. O livro Capotar é Preciso, que é um livro sobre gestão de projetos feito com a participação ativa do navegador Amir Klink e o livro do André Easy Life, que é um livro que trata de metodologias de abordagens ágeis e assim você vai criar um alicerce para que você consiga depois se aprofundar no curso e se preparar adequadamente para o exame PMP. Então não perca 10% de desconto e... E para cada pessoa que você indicar e fechar o curso, você ganha mais 10% de desconto. Então seu curso pode sair pela metade do preço ou até mesmo de graça. Então imagine só, se você conseguir arrumar mais 10 amigos, você vai ter o curso completo gratuitamente ainda ganhando dois livros autografados. Não perca porque é somente durante o mês de julho, ok? Nos vemos nas nossas mentorias, no suporte, nos encontros em que nós estaremos à sua disposição com suporte ilimitado até que você seja aprovado no exame.